Olá, super vendedor! Olá, super vendedora! Tudo bem? Que alegria estar de volta aqui com você no canal Super Vendas! Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Jossiandri Barbosa, eu sou palestrante motivacional e consultor para o sucesso em vendas. E eu estou passando aqui hoje pra te entregar 5 estratégias poderosas pra você perder o medo de abordar o cliente, obter muito mais sucesso com a abordagem e, claro, 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 vender muito mais. Mas antes, eu gostaria de expressar a minha gratidão, a minha mais profunda gratidão aos 10 mil inscritos aqui no canal Super Vendas. Meu, muito obrigado! Que Deus abençoe a todos vocês! Obrigado pelos depoimentos, né? Eu fico muito feliz que aqui a gente esteja ajudando pessoas, com as pessoas vendedoras de todos os segmentos em todo o Brasil e fora do país também. E nós queríamos expressar a nossa gratidão de uma forma especial. Então pensamos o seguinte, dia 1º de outubro é o dia do vendedor. Que tal, então, fazermos uma live especial aqui no canal do YouTube, também transmitida pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn, né? Ou seja, uma super live, um sorteio de brindes. Nessa live nós teremos um curso, um minicurso, de fechamento de vendas totalmente gratuito. E sortearemos também brindes todos especiais, como o livro O Pulo do Gato em Vendas, esse livro que tem ajudado muitos vendedores em todo o Brasil. Também o livro Como Vender de Porta em Porta, que é o manual mais completo do mundo sobre vendas de porta em porta. Nós teremos também no primeiro prêmio do sorteio, nós teremos 4 horas de consultoria. Você vai ter 4 horas de consultoria totalmente gratuitas comigo, no valor de 4 mil reais. É um brinde realmente todo especial. Também no primeiro brinde nós sortearemos um passaporte motivacional. O passaporte motivacional é o seguinte, eu realizo palestras em todo o Brasil, e quando um contratante me chama para fazer uma palestra, eu digo assim, eu posso levar um amigo, alguém especial comigo? Bom, essa pessoa vai ser você, esse é o passaporte. Então quando eu for realizar uma palestra na sua cidade, você que é sorteado na sua região, ou se você quiser viajar para outra cidade também, não tem problema, você vai ter o passaporte para assistir a palestra comigo, depois da palestra nós vamos jantar juntos e vamos discutir sobre o teu negócio, sobre a tua empresa, sobre o teu empreendimento, tá? Para poder te ajudar a vender mais e melhor. Teremos vários sorteios e também a presença de convidados especiais. Então, anota aí na tua agenda, dia 1º de outubro. Ah, como é que eu faço para participar do sorteio? Olha, para você participar do sorteio, você precisa primeiro ser inscrito no canal Super Vendas, depois deixar o seu comentário aqui nesse vídeo. Deixa o comentário nesse vídeo pelo seguinte, nós vamos sortear os comentários desse vídeo aqui, tá? Então, você deixa o seu comentário acima de 6 palavras, porque o sistema vai sortear somente comentários que sejam acima de 6 palavras. Você pode deixar quantos comentários você quiser. O comentário que tiver mais like vai receber o primeiro prêmio. O primeiro prêmio vai para o comentário que tiver mais like. Então, compartilha o vídeo com seus amigos, pede para deixarem um like no seu comentário, né? Para que você possa ganhar o primeiro prêmio. Mas todos participarão de sorteios, vários sorteios de brindes especiais. Anota na tua agenda, porque eu aguardo você. Bom, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, roda o VT! Então, vamos lá? 5 estratégias poderosas para você abordar o seu cliente e vender muito mais. Primeira estratégia, conhecimento. Gente, conheça tudo o que você puder sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Para que você saiba responder ao seu cliente qualquer pergunta que ele fizer. Isso te dá confiança. Isso te dá entusiasmo. Te dá segurança para que você possa fazer uma boa abordagem. Veja bem. Pense comigo. Conheça tudo o que você puder conhecer sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Conheça tudo o que você puder conhecer sobre o seu cliente. Conheça tudo o que você puder conhecer sobre o seu mercado. E jamais permita que ninguém saiba mais do que você sobre aquilo que você vende, sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você representa. Tá certo? Segunda dica. Treine as primeiras palavras. Se você treinar as primeiras palavras sobre a de cós salteado que você vai dizer para o seu cliente, você terá muito mais confiança para sair e fazer a abordagem. Ah, professor, mas você mesmo fala que a gente não pode decorar a venda, que a gente tem que adaptar a venda ao cliente. Isso mesmo. Você precisa adaptar ao cliente, identificar a necessidade do cliente, poder ir atender à necessidade que ele tem, despertar nele o desejo e fechar a venda. Porém, se o seu problema é medo de abordar, medo de sair para abordar o cliente, para bater de porta em porta, você precisa decorar as primeiras palavras para que você, assim, possa ter mais autoconfiança. Então, quais são as primeiras palavras, professor? O que eu devo dizer primeiramente? Ora, claro, primeiramente você deve apresentar o seu nome, dizer quem você é. Você fala o seu nome, a empresa que você representa, ou melhor, a solução que você representa. Em seguida, você pergunta o nome do cliente e pergunta se pode entrar, se pode conversar um pouquinho mais com ele, se há interesse dele conversar sobre esse assunto, seja saúde, seja beleza, seja aquilo que você vende, aquilo que você representa. Se você decorar as primeiras palavras, você terá mais entusiasmo e mais segurança, para não ficar com medo, o que eu vou dizer, o que eu vou falar, assim que eu bater a porta do cliente, não é? Então você vai sair muito mais seguro e com certeza vai vender mais. Terceira estratégia, você precisa se vestir de forma adequada. Se olha no espelho, a forma que você se veste, a roupa que você usa, transmite confiança, transmite segurança, aí você vai dizer assim, ah, professor, mas eu tenho que vestir do jeito que eu gosto, não é do jeito que as pessoas gostam. Beleza, é você que vai comprar seu produto, seu serviço, então tá tudo bem. Mas se é outras pessoas que vão comprar, pegue a opinião das pessoas. Você tá se vestindo de forma adequada? Aí qual é a forma adequada? As pessoas perguntam, eu tenho que vestir roupa social, eu tenho que vestir terno, qual a forma adequada? Não, gente. Vestir adequadamente não quer dizer vestir um terno para sair vendendo de porta em porta no sal quente, não é? Como os vendedores faziam nos Estados Unidos antigamente, porque lá em regiões mais frias, não. Mas você tem que se vestir de forma adequada. Sabe uma coisa que dá muita segurança? É um fardamento, uma farda. Ah, mas eu não tenho equipe, professor. Faz uma camisa, cara. Faz uma camisa pra você, moça. Faz duas, três camisas, claro, uma só não. Coloca a marca do seu produto, sabe? Uma camisa adequada, que não seja muito colorida, que não seja muito cheguei. Uma camisa bacana, uma camisa que ofereça autoridade. Eu sempre aconselho gola polo, camiseta gola polo, né? Aí uma boa calça, uma boa saia, um bom vestido, né? Pra que você, aliás, uma saia, pra que você possa estar adequadamente vestido. Sem também, gente, expor a sensualidade. Muito cuidado com isso. Porque às vezes, quem decide a compra dentro da casa que você vai bater, não gosta da forma que você tá vestido. Você pode estar, de alguma forma, na mente dela, claro, é na mente dela. Você pode estar, de alguma forma, assediando, né? Ou chamando atenção por meio do seu decote, né? Por meio da sensualidade do parceiro, do cônjuge, daquela pessoa. Então, vista-se de forma adequada, de forma decente, de uma forma que expresse autoridade, de uma forma que expresse competência. Sempre é melhor fardamento. Uma farda que seja adequada, assim você vai ter muito mais autoconfiança pra sair de casa bem vestido, bem trajado, bem trajada, né? Se olhar no espelho, se sentir bem e sair pra fazer a venda. Isso vai te ajudar a perder o medo de abordar e vai dar muito mais resultados na abordagem também. Quarta estratégia, simpatia, sorria. As pessoas não gostam de outros carrancudos. Por mais que o cliente esteja carrancudo, ele não vai gostar de ter na sua porta, abrir a porta, ter uma pessoa lá, carrancuda, olhando pra ele, falando, não, porque eu sou sério. Não, gente, pessoas sérias também são simpáticas. O sorriso atrai pessoas. O sorriso é a linguagem universal, vendedor. Pensa nisso. Então seja simpático, seja simpática e não seja artificial. Treine pra que você seja uma pessoa simpática na sua vida. Sabe? Treine, se esforce, porque se você for artificial, o seu cliente vai perceber. Então, não importa a crise, não importa as dificuldades, sorria e transmita a luz para a vida das pessoas, para a vida do seu cliente. Quinta e última estratégia, porém não menos importante, diga pra você mesmo, se convença de que você está indo resolver os problemas dos seus clientes. Diga pra você mesmo que o seu trabalho é importante, que aquilo que você faz é importante. Aliás, se não é importante, muda de produto, muda de serviço. Porque não adianta. Se você não confia naquilo que você vende, se você não confia no serviço, no produto que você representa, você também não vai transmitir confiança para o seu cliente. Então diga a você mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito, é uma frase de um dos meus livros, e que você deve dizer pra você mesmo todas as manhãs ao sair de casa. Anota aí. A frase é O fracasso jamais poderá me abraçar, se eu colocar nas mãos de Deus o meu desejo de ser livre para vencer. Anotou? Diga todos os dias pela manhã. Ao sair de casa, o fracasso não pode te abraçar, a não ser que você permita. Você é autoridade nesse negócio, e você é muito importante. Você está indo na casa do cliente, resolver um problema que ele ou que ela tem, poder apresentar uma solução na comodidade do lado do seu cliente. Esse serviço, gente, é fundamental. É por isso que venda porta a porta nunca deixou de existir, e cresce cada vez mais, segundo as estatísticas. Inclusive, nesse período de pandemia, como eu falo no livro, apresento algumas estatísticas no livro Como Vender de Porta em Porta, a venda porta a porta cresceu muito mais, e representa hoje uma fatia muito importante dos negócios em todo o Brasil. Você é importante, seu produto, seu serviço é importante, Deus te criou para ser um vencedor. Vai lá, cara, vai lá, moça, buscar o que é seu. Pensa nisso, caro vendedor, e venda muito mais. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, muito sucesso, e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri